E gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esses quadrinhos decorativos aqui, olha, muito fácil mesmo. Tem também um passo a passo que não deu certo, então venha ver aqui o que aconteceu. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, este é o canal Ideias da Rê. Seja bem-vindo ao meu canal! Aqui você vai acompanhar as ideias que eu trago, inclusive hoje eu vou mostrar que nem todas as coisas que a gente faz dão certo. Mas eu vou mostrar pra você também. E olha, eu vou fazer esses quadrinhos, esses enfeites aqui, que eu coloquei num cantinho aqui na minha área externa, que eu tô mexendo, que tem muita coisa aqui que eu nem vou mostrar pra vocês, que se vocês verem aqui no plano... Plano... Enfim, atrás de mim, vocês vão ignorar, porque eu ainda tô fazendo muitas reformas e eu tenho um estoque de material aqui que eu tô mexendo pra poder fazer vários trabalhos pra esse canal. Então, essa parte vocês ignoram, tá? Agora vamos ao passo a passo desse trabalho. Eu peguei essas embalagens plásticas, que vem bolo, frutas, verduras, diversas, enfim, diversos alimentos, e vou usar como forma pra fazer os meus quadrinhos de gesso. Também peguei aqui uns quadradinhos que a gente usa pra fazer mosaicos. Eu tinha alguns aqui, é um pouquinho só, então vou fazer uma experiência. Colando com uma fitinha adesiva, bem fininha que eu tenho, e vou colocar eles no fundo dessa embalagem. Vamos ver o que vai dar essa mistura que eu vou fazer. Eu coloquei a fitinha adesiva na parte da frente, a parte que tem que aparecer, porque ele vai ficar colado, virado pro fundo, tá bom? Depois vai aparecer a carinha desse quadradinho. Com todos colados, eu arrumei aqui também uma lua, que eu tirei de uma cortina de pendura e calhos, pra colocar no centro do nosso quadrinho. A lua e também uma estrelinha, eu colei do mesmo jeito aqui com as fitinhas adesivas. Lembrando a vocês que é uma experiência que eu estava fazendo e estou mostrando pra vocês. Uma experiência que não ficou de todo mal, mas não ficou exatamente como eu gostaria. Mas eu vou mostrar o resultado pra vocês. Agora eu resolvi fazer a mistura de gesso normal, desse que você compra em material de construção. Só que eu quis colocar esse gesso sem ter depois o trabalho de pintá-lo. Então eu peguei aqui tinta pra fazer um gesso já colorido. Vamos ver no que deu essa experiência. Olha gente, o gesso você usa a quantidade e mistura com água de acordo com a recomendação do fabricante que vem na embalagem. Eu resolvi então colocar essa tinta direto no gesso. A ideia de colocar a tinta não é de todo errada. O problema é a tinta que é errada. Essa tinta aqui ela é um pouco emborrachada, muito grossa, muito espessa. E até atingir a cor, a coloração que eu gostaria, foi mais tinta do que gesso. Então ficou meio ruim, não secou como deveria, não endureceu o gesso da forma que deveria. Se você tentar fazer esse tipo de experiência também, eu sugiro você colocar tinta própria pra coloração, tipo aquela xadrez ou uma tinta própria pra colorir gesso. Mas essa experiência eu ainda não fiz. A que eu fiz agora com essa tinta ficou como vocês vão ver agora. Demorou pra endurecer, mas endureceu o gesso. Aí você me pergunta, o que deu errado no projeto, Renata? Eu vou dizer pra vocês duas coisas. Uma, que o gesso não ficou tão firme devido à quantidade de tinta. E outra, que as peças que eu colei pra ficar aparecendo, ficaram praticamente engolidas pelo gesso aqui, que eu tive que achar elas no meio. E fui aí tentando descascar um pouquinho, né? Pra encontrar até onde elas estavam, pra elas ficarem expostas, tá? E ainda por cima ficaram um pouquinho tortinhas, né? Tirando isso, até que ficou boa a ideia. Era razoável. Só que o gesso invadiu um pouquinho o espaço aqui das pecinhas, elas ficaram um pouco submersas e a tinta deixou o gesso um tanto quanto poroso. Mas olha só, eu acabei passando um verniz spray aqui por cima e coloquei na parede. Pra vocês verem que nem tudo que a gente tenta dá certo. E eu podia ter editado esse vídeo, deixado essa parte pra lá, mas eu quis mostrar pra vocês uma experiência que eu fiz. E agora eu vou mostrar a que deu certo. Bom, peguei duas dessas embalagens, que eu até usei aqui na primeira experiência, e mais uma que é quadradinha aqui, que eu já tinha mostrado no começo. E vou fazer um gesso normal. Primeiro, passando, lógico, um óleo de cozinha aqui pra untar a forma, lógico. Pra descolar fácil. Aí, é só fazer a massinha de gesso, colocar nas forminhas, e não esquecer de dar uma batidinha pra tirar as bolhas. Também aproveitei aqui pra colocar os ganchinhos. Você pode usar uma argola normal, feita com arame, mas eu usei um lacre de latinha, que é prático, é só colocar. O gesso aqui normal, só ele, sem tinta, seca muito rápido. Então, aí, é só você desenformar com cuidado, de leve, que ele sai facinho. Eu deixei secar mais um pouquinho desenformado, pra garantir que o gesso já estava firme pra poder pintar. Então, eu deixei secar por mais um tempo, antes de começar a trabalhar essas peças, e aí, eu comecei a fazer o planejamento de como eu ia fazer a montagem. Usando os quadradinhos, aqueles quadradinhos de mosaico, também algumas florzinhas transparentes, aqui, umas coisas de fazer bijuteria. Fui juntando aqui, de alguns outros trabalhos, aquela lua, as estrelinhas da cortina, enfim. Fiz um projetinho aqui do que eu ia fazer, e depois que eu imaginei como eu ia colocar essas peças, eu comecei a pintar. Eu queria que as duas peças iguais fossem de uma cor, e a outra, de uma outra cor, mas nada muito diferente, muito carnavalesco. Apenas uma pequena diferença. Então, eu resolvi pintar de tons diferentes de azul. A peça diferente, essa mais quadrada, eu resolvi fazer um degradê. Eu pintei com o azul mais escuro na borda, e depois fui passando uma tinta branca pra misturar, e atingindo, então, um tom um pouco mais claro. O que eu tenho a dizer, gente, é que tudo aqui é peça de reaproveitamento. Inclusive, a tinta, porque eu ganhei essa tinta, eu não conheci essa marca, eu não sei especificamente para o que ela serve, mas as minhas peças eu pinto com as tintas que eu tenho. Se você quer uma tinta específica pra gesso, que eu aconselho, então procure aí nas lojas de artesanato, que tem tintas específicas. Lembrando que pra pintar gesso, é importante você passar um selante antes. Eu não passei, porque essa tinta aqui, ela é emborrachada, ela é diferente, e eu resolvi passar direto, sem o selante, e ficou ótimo. Mas, se você vai fazer o seu trabalho, de repente você quer fazer o trabalho pra vender, use, então, uma seladora antes de passar tinta, e tinta específica pra gesso, vai ficar bem bacana. As outras, como eu queria colocar estrelas, a lua e tudo mais, eu pintei num tom de azul profundo, pra parecer um céu. A ideia aqui é inspirar você a usar o que tem aí, como eu usei aqui, as tintas, as peças. Foi montando aí o meu pequeno quebra-cabeça, porque aí eu fiz uma coisa exclusiva, uma coisa que ninguém tem, porque eu usei peças que só eu tinha. Então, você usa as peças que você tem por aí, e vai criando o que eu acho super bacana. Depois que a tinta secou, e ela seca rápido, eu juntei aqui as minhas pecinhas, e foi colar uma a uma. Nesse caso aqui, eu usei cola de silicone. Aquela cola que você usa pra colar a pia da cozinha, ou aquário, tá? Pra colar vidro. Sim, ela fica emborrachadinha depois que ela seca, e ela cola bem, sim. Aí, se você quiser me perguntar, posso usar cola quente? Poder, você pode. Se você for colocar na área interna da sua casa, você pode. Como eu vou colocar na área externa, que pode pegar sol, eu prefiro não usar cola quente, porque ela derrete, tá? Dependendo da temperatura do sol aí, no ambiente que você tiver, ou uma peça feita com cola quente, ela pode sim desmanchar, derreter um pouquinho, tá? Então, se você quiser, também pode usar aquela cola pra isopor, ou uma cola universal, né? Mas não use cola quente, se for ficar numa parte que esquenta muito. Então, usamos os quadradinhos de mosaico, também as florzinhas de acrílico transparente, e está aqui este primeiro trabalho. Os outros dois quadrinhos de azul profundo, eu vou colar as estrelas e a lua de forma aleatória. E aqui, só pra vocês verem de onde eu estou tirando as estrelas e a lua, olha só, estes cordõezinhos que eram uma cortina, como eu já falei pra vocês. Então, temos aqui dois pedacinhos do céu, um com uma lua e outro com as três marias. Como eu disse, eu usei um verniz transparente em spray pra proteger, e assim ficaram as minhas peças. É, vocês viram? Nem tudo que a gente tenta dá certo. Eu resolvi mostrar pra vocês que nem tudo dá certo, porque, realmente, às vezes você pode simplesmente editar, fazer de conta que deu tudo certo, mas sim, a gente faz muita experiência. Eu faço várias experiências por aqui, que eu gosto de mostrar pra vocês quando o resultado é bacana. Mas eu mostrei uma que o resultado ficou mais ou menos, pra vocês verem que muitos trabalhos que a gente faz por aqui, nem vão pro ar, nem aparecem, porque não ficam bons. Mas a gente tá sempre testando uma ideia diferente, pra, de repente, você gostar de usar por aí. Ah, então, se você gostar de usar por aí, não esquece de me marcar. Quer copiar? Quer fazer uma ideia parecida? Marca lá, arroba reclapso no Instagram, porque eu quero saber, eu quero ver. E diga pra mim, se você gostou, qual peça você achou mais bonitinha, se bem que isso aqui é um conjunto, né? É praticamente tudo junto. Então, fala pra mim o que você achou e também deixa aquele joinha, tá? Ah, não esquece, antes de ir embora, se você não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho das notificações, na opção todas. Porque aí sim, a gente vai ficar junto em todos os vídeos. Tem muito trabalho chegando, esse daqui foi praticamente um passatempo dessa semana, mas tem muito trabalho chegando bacana, que eu já estou preparando. Alguns demoram um pouquinho mais, porque tem um tempo de colagem, secagem, mas no final fica bem bacana e você pode reaproveitar muito o material. Então, fica nesse canal, porque eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho